Agora vou ver que me vire o meu amigo porque é isso. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha... Olha, eu vou te tocar esta música assim ao meu amigo Xabim. Xabim, Xabim! 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 Agora eu acho que vou chamar o meu amigo pra cantar esta música. Oh! Oh! Tigui! Oh! Tigui! Tu fazes uma coisa neles, Tigui! Oh! Tigui! É assim! Tu és o meu irmão para mim, Tigui! E adoro-te com todos os dentes que falo na boca! Eu adoro-te, Tigui! Eu juro que és o meu meu coração! Vale o respeito! E aí? Olha só, Tigui! Que a gente caiu aqui em França, Caetinha! Olha só! Não precisa ter audição, Tigui! Isto é da gente, Tigui! Isto é da gente, Tigui! As nossas músicas, Tigui! Tu deixas-nos completamente doente, Tigui! E depois te digas uma coisa... Eu gosto de saber, Tigui! Eu gosto de saber, Tigui! Eu gosto de saber, Tigui! Eu gosto de saber,是啊! Pai rendezvous! Eu gosto muito doente Obrigado.